Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ligado em mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o seu podcast aqui no Jus21, onde sempre temos pessoas interessantes para contar a sua história, falar um pouquinho da sua vida, da sua arte, do que faz e do que deixa de fazer. E hoje, para a alegria do meu coração, por meus olhos brilharem, nós estamos recebendo aqui um dos maiores poetas da nova geração, dessa nova leva de gênios que o pai veio, que o Sertão Nordeste nos deu, nós estamos recebendo aqui um poeta, Rafael Moura, poeta, compositor, cantor, intelectual, apologista da cultura popular e filho de um dos maiores especialistas, tanto em poesia, quanto em cangás, que é o doutor Paulo Moura, quando ele chegou aqui e disse que era filho de Paulo Moura, que ele me alipiu todo dia, não tem nem roupa mais para vir conversar com o filho de Paulo Moura. Então, antes eu passar a palavra para ele, você já sabe, mas não custa lembrar, é novo para cair de paraqueles aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, porque o like ajuda muito aí o algoritmo, espalhar para mais pessoas e também segue o nosso canal de cortes, que o creme dele creme, o supra sumo de todos os podcasts, está lá no nosso canal de cortes. Poeta Rafael, seja muito bem-vindo, pense na alegria de receber aqui você, meu poeta. Oh, meu poeta, alegria nossa, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo, né? Gostei, gostei da saudação. O povo assiste toda hora, né? Eu mesmo sou muito da madrugada, eu gosto muito de assistir na madrugada. Então, queria saudar todo mundo que está nos assistindo, saudar você e sua equipe maravilhosa que nos recebeu também. Estou muito feliz em estar aqui, eu tenho grandes amigos por aqui e tinha uma vontade muito grande de sentar nesse banquinho aqui e contar a nossa história. A vontade era minha e eu agradeço demais a honra. Rafael, você é nascido onde? Você é eu sou nascido na capital, mas com o coração sertanejo. Nasci em Recife, me criei em Recife, morei praticamente a vida inteira em Recife, mas caí de paraquedas no sertão. Fui através do meu pai, Paulo Moura, pesquisando sobre o cangaço, a princípio de Serra Talhada, que é a terra mesmo. A antiga Vila Bela. A antiga Vila Bela, a sua terra querida, que lhe adotou também. Me adotou, fui criado por lá. Então, fui muito com o pai, eu pequeno, de oito anos, nove anos, para precisar do cangaço, eu no mocotó dele. E aí fui criando uma paixão gigante por Serra, criamos vários amigos lá, nasceram muitas amizades do meu pai e tal. E acabou que eu fui passando férias, aí depois, quando fiquei de maior, arrumei um namoro, acabei noivando lá também. Bicho, Maria. Foi, mas acabou que não deu certo, mas criei um vínculo muito bacana com a família dessa ex-noiva de lá e muitos familiares delas e parceiros amigos nossos. E tenho uma alegria até da minha esposa hoje ser amiga dela, hoje de Gabi, lá de Serra Talhada. Rapaz, peraí, peraí, peraí. Você tem que gravar um curso aqui no Jus21. Deixa eu ver se eu entendi. Você noivou com uma menina, casou com outra e conseguiu que sua atual virasse amiga da ex? Amiga, amiga, se fala o que sabe a outra. Bicho, Maria, esse homem é um gênio, rapaz. Quando eu digo aí... Eu tenho que gravar um curso para poder ensinar esse porro aqui. Vou oferecer um curso aqui para vocês, vai dar certo. E dizem que a amizade do Sertão, depois de feita, não se desmancha, né? Não, é muito, muito difícil. E aí, passei um tempo morando no Serra Talhada, uns 4 anos morando no Serra Talhada. Eu trabalhei lá, fui vendedor de cerveja lá, rodando aquele Sertão todinho em uma moto. Eu dei uma sofrida... Trabalhava na Jodib lá? Na Jodib, de João Duque. De João Duque, família Duque, né? E aí, rodava. E foi aí que eu conheci muito, propriamente dito, o Sertão mesmo. Fazia a rota ali, Triunfo, Afogados, Carnaíba, Flores, Sertânia, Custódia, Floresta. Fazia aquelas bandas todinhas, aquele... O arrudeado todinho ali. E aí foi aí que eu conheci o Sertão, porque eu fui me encantando pelo povo acolhedor que o Sertão tem. E aí, depois de um tempo, foram nascendo os amigos poetas lá. E fizemos amizade, eu e pai, com um grande parceiro chamado Brás Coxa, padre do Brás, no qual, se Deus quiser, logo, logo ele vai estar aqui também. Tem muita história para contar. É um padre lá de São José do Egito, lá de Riacho do Meio, no distrito de São José. Se ordenou na Suíça e hoje mora em Brasília. E no tempo ele morava na Suíça e vinha de férias. Passava um mês de férias no Brasil e ia para o Sertão. A gente desembarcava aqui e ia para o Sertão. E aí a gente fez amizade no Orkut, no tempo, trocando poesias e tal, entre os amigos, moto, dando um tema para o outro e tal, a gente escrevendo. Fizemos amizade e ele falou, eu quero que você conheça o Sertão do Egito. Fiz, caramba, fui para pertinho ali, mas não conhece o Sertão do Egito. Aí fomos, viajamos para lá e pronto. Foi um abraço. Pessoal disse que depois que passa daquele portal de São José do Egito, o cabo se encanta, né? É encantador o poeta. Eu fiquei impressionado. A gente parava e ele, para provocar a gente, que ele sabia que a gente era encantado por poesia, encantado por música e tal, parava no posto de gasolina, o frentista dizia um verso, parava numa bodega, o bodegueiro dizia um verso, parava no sinal, tinha um guarda no espalho, chamava o guarda no espalho. Sabe fazer um verso? Acaba dizia um verso. Diz que em São José do Egito até as crianças foram metrificadas. O furo já é metrificado. Quem não é poeta é doido. Quem é doido é poeta também. Eu recomendo você, tem gente que nos assiste todo o Brasil, se você puder, pesquise aí sobre São José do Egito, a famosa terra da poesia. Não só sobre São José do Egito, sertão do Pajéu todo. O Pajéu todo. Ah, pega lá de Sumé, na Paraíba, e vem descendo até chegar em Serra Talhada. E se um dia você tiver a oportunidade de visitar São José do Egito, ir para uma cantoria, vá a São José do Egito, Serrinha, Sumé, Serra Talhada, Flores. Eu não sei o que danada que tem naquela água não, mas... É mágica, é mágica. As bandas ali de tapetinho, brejinho, é diferente. E aí fomos nos encantando para o São José do Egito. Eu e o Pajéu e tal, e indo, indo sempre para lá. Aí foi aí que a gente começou as farrinhas de viola e tal. Eu sempre gostei de tocar um violãozinho. E sempre fui muito tímido. Nesse tempo era muito tímido para cantar. A pessoa pedia para cantar. Eu não cantava de jeito nenhum. Mas eu gostava muito de acompanhar os poetas lá. Tanto dizendo verso, fazendo fundo musical, quanto cantando a música e eu estou acompanhando. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí eu comecei a dar uma tranquilizada na questão de cantar. O pessoal me incentivava muito. Comecei a cantar, aí comecei a escrever. Eu já gostava de rabiscar umas coisas. E comecei a escrever música. Foi só o pessoal abraçar lá. E acabou que a minha carreira nasceu. A carreira do cantor e o poeta. O compositor já existia desde a adolescência, que eu gostava de escrever. Você teve aquela influência técnica do seu pai? Porque o doutor Paulo Moura é muito técnico na questão da métrica, da rima. A gente costuma dizer que ele é o professor dos poetas. Seu pai chegou ali influenciar ou foi livre? Não, influenciou muito. E assim, o que foi bacana? A poesia em Paulo Moura, obviamente, já existia. Mas veio aflorar muito depois de São José do Egito também. Ele já gostava de escrever. Ele já escrevia sobre Lampião. Ele já gostava. Tem um livro de Lampião. Lampião, a trajetória do Rei sem Castelo. Que ele conta. E tem outro livro dele que ele conta a história de Lampião. Todo diverso em prosa. A história de Lampião contada em prosa. Então, assim, ele já gostava de escrever. Já escrevia muito bem. Mas tenho certeza absoluta que aflorou muito a questão da médica, da oração, da rima. Depois das idas da São José do Egito. Depois das sentadas com a gente, com o Dedé Monteiro. Depois das sentadas com a gente, com o Raldi Teles. Então, assim, foram muitos professores que a gente pegou lá. Então, a gente foi meio até que evoluindo junto nessa questão da poesia lá. A gente vivenciando. Então, poeta, como era você um adolescente ali, olhar para um lado, ter Dedé Monteiro, olhar para o outro, ter Jardim Teles, olhar para o outro, ter todos aqueles gêneros mais antigos. Você conviveu quase todos, né? Alguns já não estão mais nesse caso. Exato. Como era, assim, para um adolescente? E o que foi mais bacana para mim, poeta, é porque eu já, na adolescência, eu convivia muito em Serra, mas depois da maioridade foi que eu convivei com essa galera lá no Pajeú, lá no Alto Pajeú, né? Então, assim, aí é que a memória é muito recente, né? É melhor ainda, que a gente acaba assimilando muito mais. Então, o Valdi Teles era um parceiraço. Então, assim, a gente sempre ia para a casa dele, eu sempre via as coisas nas... Você conheceu Mariana Teles? Minha irmãzona, parceirona, parceirona, grande... Grande poetisa, foi minha aluna, ela. Foi aluna, né? Grande poetisa. É uma das mais gigantes que eu conheço na poesia, se não for a maior, hoje, a mulher poetisa, que eu gosto, tem até um verso dela que eu digo no show, é uma parceirona, a gente sempre está junto. Faz até um tempo que a gente não se vê, está na correria, lá está morando de uma pessoa, mas, inclusive, quando o pai dela se foi, foi eu que fui buscar ela aqui em Recife. Eu estava aqui em Recife, busquei ela em casa e a gente foi para o sertão. Teste ter sido uma barra. Foi uma barra danada. Mas, assim, para mostrar o quanto a gente se respeita, o quanto a gente quer bem o outro. E, assim, conviver com o Dedé Monteiro, não sei se você conhece. Sim, conheço. Conheço o Dedé Monteiro, conheço o menino dele, tiveram, na época, uma bola chamada Fim de Feira, né? Exatamente. O Bruno Lins, né? Que é filho de Gelito Nunes. É um seguidor inenso do Dedé. Eu conheci o Dedé Monteiro no Mercado da Magdalena. Antigamente, os poetas se juntavam muito ali no Mercado da Magdalena. Dia de sábado. Dia de sábado. E eu conheci lá, eu conheci vários poetas mais antigos ali no Mercado da Magdalena. Deve ter uns 20 anos. Eu não sei se ainda tem hoje, mas antigamente tem umas tertúlias ali, perto da Avenida do Seu Irineiro. É, exatamente. Serra Talhada. Neucitas e Norides, né? Isso, exatamente. Pé do Bado dos Cornos ali. Pé do Bado dos Cornos. Exatamente. Pé do Fernando ali. É, a gente frequentava muito também, meu pai. Acho que de 10, 15 anos para cá, que a gente frequentava muito lá. E fizemos muitas amizades lá também. Era o local que a gente matava um pouquinho a saudade do sertão. Ou ficava com mais saudade. Então, é muito bacana essa vivência da gente lá no sertão, lá no Pajeú, lá em São Zé do Egito. E conviver com esses grandes poetas, o Sebastião Dias, que acabou se foi agora há pouco. Sebastião Dias, que foi um dos maiores repentistas que eu vi presencialmente em vida. Não tinha moto que você desse que ele não tirasse um poema, né? Um gigante, um gigante. De Botânica, em Viagem Interestelar, que você falasse... Os caras matavam... Valditério, Sebastião Dias, era ali fantástico. João Paraibano. João Paraibano eu nunca vi, eu nunca tive a oportunidade de ver presencialmente. Todo mundo também fala maravilhoso. Santana fala demais, João Paraibano. Demais. Santana é um fã assíduo de João. Então, eu tive a alegria de ver cantoria com o João. Esse padre, um amigo nosso, no tempo ele tinha pai e mãe vivos lá. O pai dele tinha noventa e tantos anos. E ele sempre, quando ia nas férias, ele fazia cantoria em casa. E aí, nessas cantorias, ele sempre levava os cantadores, os maiores. Então, teve cantoria com o Valdi, com o Sebastião Dias. Teve cantoria de João Paraibano, com o Ivaneiro Vila Nova. Então, assim, e a gente assistindo de perto, caramba. Eu, na infância aqui, meu avô também é um grande apologista, mora aqui em Recife. Tem 84 anos e meu avô sempre foi um apaixonado por poesia. E foi uma das nossas maiores influências também. Eu, ainda aqui na capital, fazia muita cantoria em casa. Ali no Alto da Esperança, no Vasco da Gama. E eu tenho muitas fotos, eu pequeno, no colo de voo, no colo de pai, vendo os cantadores de viola, no pé de parede, dentro de casa, na sala apertada e tal. Tem um guarda que me carinha essas fotos. É uma experiência que só quem viveu para poder dar o valor devido. Exatamente. Você estudava onde aqui, quando você era adolescente? Ué, eu estudava ali, pertinho de Boa Viagem, ali no Ascensio Ferreira. Eu me formei ali no Ascensio Ferreira, no Colégio Ascensio Ferreira. Fiz direito, metade do curso de direito. Foi, fez direito aonde? Fiz direito aqui na FACIP. E depois fiz até o quinto período, fiz do segundo ao quinto, lá na FIS, em Serra Talhada. Lá com o Antônio Guerra, meu quadrão Antônio Guerra, o coordenador. Fui lá e quando eu estava trabalhando forte na Jodi mesmo, na correria, sol, chuva, quando eu me vi reprovando algumas cadeiras, falei, caramba, não vai dar para continuar não, está muito corrido o negócio aqui. E a poesia, a música já estava batendo na porta também. Já, demais, demais, demais. Mas eu sempre fui muito apaixonado por direito, muito apaixonado por direito. Quando eu fui para, quando eu peguei o terceiro período ali, fazendo pego, comecei a pagar penal, eu fiquei encantado com a cara. Todo mundo se apaixona por penal. Não, é, velho. Eu tinha uma professora muito top aqui, Sheila, não sei o sobrenome dela, ela é a professora Sheila, lá na Facil. Muito, muito massa a professora Sheila. E ela também atuava na área, então, assim, ela dava uma aula muito pesada, muito massa. Mas não vai faltar oportunidade. Eu sou primo de Geraldinho Nisse, que você conhece, né? Falou maravilhosamente bem de você. E Geraldinho também, ele não fez, ele parou a faculdade no começo por causa da carreira, mas depois ele terminou o jornalismo. Foi, foi jornalismo. Eu acho que tem uns dois, três anos que ele se formou, é, jornalismo. Pois não. Não, eu sempre fui encantado pelo Direito. Quando eu falo do Direito, eu me encanta, porque eu gosto muito de, inclusive, vejo muito suas postagens, até comento algumas, quando me atrevo a comentar alguma coisa sobre. Mas eu sou encantado pelo Direito. Se eu fosse voltar a fazer, são cursos que eu sou apaixonado do Direito. Curso não, mas eu sou apaixonado por aviação também. Eu gosto muito de ver coisas de avião e tal. Mas um curso que eu teria que fazer novamente seria o curso de Direito. É, e dizem que os poetas são excelentes advogados, né? Você tem alguns grandes advogados, principalmente de tribunal do júri e tal, que... Dudu Moraes aí dando show, né? Dudu Moraes foi meu aluno, Dudu Moraes é amigo de longa data. Já teve ele aqui, não? Não, ainda não. Eu estou adulando a esposa dele, mas porra dele, ou teve ou vai ter menino? Vai ter, vai ter. Tivemos juntos semana passada. Foi, estava com a barrigona. Eu encontrei em Fortaleza no Congresso Penal, estava com a barrigona desse bicho. Deixa meu menino nascer, tenha paciência. É uma menina, na verdade, não é uma menina. Deixa minha menina... Dudu é maravilhoso. É, Dudu é um jeito. É, Dudu é um jeito. Aqui na pós-graduação de Penal e Processo Penal Aprofundado, eu passo por meus alunos alguns vídeos de Dudu fazendo defesa no júri. É inverso. É inverso. Ele já fez algumas sustentações diante do Conselho de Sentência Inverso. E assim, é de um primorismo jurídico. Não vou nem entrar na parte da poesia, que é um jeito de um primorismo jurídico fora do comum. Eu acho que você seria um grande jurista também. Compreto, compreto. Eu sou apaixonado. E lá na Escola Ciencias Ferreira, assim, você devia estar ali pelos anos 90, a vibe 90, 2000, a vibe... É, 2000 e pouquinho. Eu me formei em 2007, quase 2006, 2007. Então ali você fez ensino médio em 2004, 2005, por ali. É, exatamente. A vibe dos adolescentes era outra. E você, na poesia, o pessoal estranhava como era? Estranhava, porque assim, eu tinha uma amizade mais estreita com a professora de português, a professora Nilda era uma senhorinha. E ela sempre, por incrível que pareça, ela pedia minha ajuda para poder dar aula de métrica para o pessoal lá. Até ela tinha uma dificuldadezinha, mas ela sabia que a gente tinha esse viézinho lá do sertão. E ela sempre pedia minha ajuda para poder montar exemplos no quadro. Porque no livro, mostrava, já está tudo certinho, né? Assim, eu darei montar exemplos no quadro. Às vezes, até ela tinha uma dificuldadezinha. Aí eu... É porque a métrica da poesia é diferente da fala, né? É, tem uma elisãozinha. É, você junta o vogal com o consulante. Exatamente. E aí eu achava massa que ela me chamava. E os alunos abraçavam essa ideia também. Eles sempre gostavam de sair. Eu cheguei a levar meu pai para a escola, para dar palestra sobre cangaço e tal. E a música também sempre mexendo muito. Os professores quando iam fazer uma apresentação musical, aí sempre me pediam para tocar violão e tal. E você aprendeu a tocar de ouvido ou foi tirando de cima? Não, o pai me ensinou as primeiras notas. O pai, eu vim sempre, o pai, cresci o pai tocando para mim. Ele tocando para eu dormir e tal. Eu bebezinho na rede e tal. Ele tocando umas músicas de Xangai, de Geraldo Azevedo e tal. E foi absolvendo muito essa paixão para o violão. E o pai me ensinou os primeiros acordes. Eu tinha uns oito, nove anos. Mas eu achava massa que eu me liguei. O pai sempre foi muito limitado tocando. O pai é daqueles que tocavam com um jornalzinho. Sim, um livrozinho de cifra. Aí eu ouvi ele fazendo isso aí. Eu não vou aprender com essa revestinha não. Eu vou pegar em bomba. Porque o pai toca, sabe os acordes e tudo. Lendo ele sabe tudo. Mas eu acho que acaba não praticando muito a memória de saber as sequências de nota, de tudo. Até hoje eu faço com aquele toque sem cabeça. E aí fui vendo que era necessário aprender sem precisar ler nada. E aí comecei a ficar assistindo o povo tocando, os DVDs. Daquele tempo eu botava o DVD para tocar. Eu ficava acompanhando o violão, fazendo baixo, fazendo coisa para poder me familiarizar com os caminhos dos acordes. E acabei que fui me apaixonando ainda mais pelo instrumento. E nunca estudei nada. Eu não sei o que é partitura. Mas, graças a Deus, o violão hoje é meu parceirão de palco, de tudo. Pouquíssimas vezes... Talvez nunca tenha estudado formalmente, mas você estudava todo dia, né? É, eu estudava na prática. Estudava muito na prática, muita vivência. Eu vejo que a gente hoje que tem banda, que tem músicos tanto estudados quanto músicos autodidatas. Hoje eu não... Tem ocasiões, tem momentos que tem um músico que nunca estudou nada, que é muito mais desenrolado para palco do que um que estudou a vida inteira no conservatório. Nada contra, eu sou fã. Porque tem grandes músicos que estudaram em conservatório que dão show demais com a gente e tal. Mas eu percebo que a vivência também ajuda muito. E tem alguns músicos... Os músicos hoje são todos no setão. E os cabas são carralos do cão. Os cabas são tirão, não é pressão demais. E tu lembra a primeira música que você compôs? Poeta, eu fazia muito versão. Muito não, pouquíssimo. Mas eu lembro que eu comecei fazendo versão. Não recordo muitas, mas... Tinha muitas músicas internacionais que eu pegava... Até no começo, teve umas duas dessas que o pai me ajudou a fazer também. As pais namoradinhas no colégio, tipo, lá de 16 anos. Teve uma época que era até moda fazer versão de músicas internacionais. Magníficos fazia, calçinha preta. Edson Lima mesmo fazia muitas versões. Aí eu cheguei a fazer, mas música mesmo fazendo, a que eu tenho lembrança a si mesmo foi tudo que eu queria, que é a música que mudou a minha vida. Eu acho que já comecei... Tu lembra quantos anos você tinha? Poeta, eu lembro fazem... Acho que eu tinha 20... 25 anos, 26 anos eu já tinha já. Tu lembra do contexto? Como foi que você compôs? Lembro demais. Conta pra gente aí? É uma história bacana danada. Eu morava aqui em Recife, né? Já andava muito pelo Pajeú, pelo sertão e tal, por São José do Egito. Esse meu amigo Brian voltou pra Suíça e eu e o pai a gente continuou indo pra São José do Egito porque a gente já foi um bocado de amizade. E fizemos grandes amigos lá. E tem um amigo nosso chamado Cid Jean, lá de Tuparetama. Cid Jean é grandão, é altão, uns dois metros de altura, margão, gente boa danada. E Cid veio a Recife fazer uma cirurgia no joelho. Esse povo do sertão que você sabe, muitos têm a mania de vir na capital, só resolver o que tem pra resolver e já quer voltar pra casa. Não aguenta ficar aqui não, nessa loucura de sinal, de engarramento, de calor. Meu pai era desse jeito. É uma agonia, eles acham aqui o calor maior do mundo. Eu acho que tudo de lá é pesado, mas eles acham que daqui é infernal, né? E aí Cid veio fazer essa cirurgia e ele falou, ah, foi, eu tô voltando amanhã. Eu já volto amanhã já. Sou o primeiro poeta. Vamos ver se eu me vejo lá no hospital. Então acabou que eu não consegui ver ele no hospital. Aí ele acabou a cirurgia, depois ele já recebeu o alto. Foi uma cirurgia simples no joelho. Porém, era o pé da embreagem. No tempo ele tinha um golzinho. Aquele G2, G3, G2. Era G2. Sem ar, sem direção, sem manual. Famoso manco, né? Duro de tudo. É durão pra caramba. Aí eu falei, poeta, eu queria ir pra Tuparitão, mas eu vi que eu não vou conseguir dirigir, não. Tem alguém que possa me levar lá, algum parceiro aí, que seja de lá, ou que tá precisando ir pra lá, ou que se voltar, eu pago a passagem e tal. E se devolver, que se tem alguém que puder não ir. Eu falei com um bocado de amigo, já da região. Nenhum podia ir, nenhum conseguia ir. E eu trabalhando, era supervisor de venda, na empresa que trabalhava pratinho. pratinho. Aí eu falei, Cid, eu vou largar mais cedo aqui do trabalho, eu vou te levar lá. Aí eu pego um ônibus de meia-noite, voltando pra Recife, que eu preciso trabalhar amanhã já. Eu vou só te levar lá, porque eu sei que tu tá agoniado, não vai querer ficar em Recife. Fechou, pai? Tu lhe agradeço demais. Eu lhe agradeço muito mesmo. E aí, levei ele, fui com ele pra lá. Cheguei, entre o Pará de Tama, já de noitinha, sete, oito horas da noite, aí eu fui pra rodoviária, pra poder pegar o ônibus de meia-noite, voltando. Eu lembrei que tinha meu violão lá, um violão que eu tinha ganhado da minha avó, que eu toco até hoje no show com ele. Com o Inhamar, bem bacana, que eu sou apaixonado por ele. E no tempo, minha avó tinha acabado de comprar um violão caro, eu tinha o maior ciúme, eu tinha o meu maior ciúme, eu tinha o meu maior ciúme, que eu queria acabar a brincadeira lá, e deixei o violão. Fiz, é bom que eu trago meu violão de volta? Aí, quando eu fui, subi no ônibus da Progress, de meia-noite pra vir, aí fui levar o violão comigo, no maior ciúme, levar o violão no banco comigo, na cadeira comigo. Aí o motorista fez, olha, tá tendo muito assalto de madrugada em Sanharon. Notícia boa da porra, porque eu não aconselho você levar o violão não, em cima não. Agora você botar ele aqui embaixo, no porão, porque acontecem na assalto, eles só vão roubar o que vocês têm em mãos mesmo. Fico, pô, legal. Aí eu fico, pronto, então deixa o violão aí. Quem disse que eu conseguia dormir nessa viagem, com medo desse assalto de Sanharon? E logo em Sanharon, porque Sanharon só tem carne de sol. A senhora que naqueles quebra-bola, quando eles aliviavam ali, em três horas da manhã, os caras botavam pesado. Quem disse que eu dormia nessa viagem, acordado e agoniado, meu Deus do céu, eu não ia ser assaltado não. E o celular, eu lembro que enfia o celular entre os bancos. Aí eu tirei as corras da carteira para pelo menos ficar com a carteira. Eu já fiquei pensando, se vai dar um dinheiro, se vai dar uma carteira, eles vão dar em mim. Aí eu tenho que guardar o que tem de carteira aqui, guardar o dinheiro, deixar a carteira aqui e tal. Acabou que eu ouvi, naquele silêncio, passando por Sanharon. Tuto, 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 não quebra-mola, ficava vedado, ligeiro. Eu falei, passou para o Sanharon, graças a Deus. Vou dormir agora. E quem disse que eu dormia? Agoniado. Agoniado. Estou naquela peleja lá, naquela agonia que ficou, de chegar em Sanharon. Aí lembro que chegou em Caruaru, na rodoviária de Caruaru, já era quatro horas da manhã, quatro e pouquinho. Aí saiu da rodoviária de Caruaru. Eu lembro como se fosse ontem, passando no viaduto ali, basta dois, três, dois de Caruaru para fazer o retorno. Eu peguei o celular e falei, eu vou escrever alguma coisa. Vai me ter bloco de notas e você vai escrever alguma coisa, alguma música, alguma letra, alguma poesia. Aí saiu essa música toda. Mas não foi cinco minutos não. Tudo que eu queria agora, ela teceu a brava. Não estava ruim para ninguém. Eu tenho uma teoria que quando a inspiração vem, parece que Deus bota pronto. Parece que já estava. Toma um pouquinho para a gente aí, para quem. E o interessante é que eu fiz só a letra. Quando cheguei em casa empolgado, não saiu nenhuma harmonia. Bicho. Nada, nada. Tentava de todo jeito, não conseguia. E aí eu acabei guardando. Passei dois dias tentando mexer nela, não conseguia. Mas a letra ficou do jeito que estava. E botou quanto tempo depois? Três meses. Três meses? Eu estava em Brasília, na casa desse parceiro, desse amigo padre lá. Já fui lá. Ele já estava morando em Brasília já. E... E eu peguei o violão numa farrinha assim, botei esse acorde aqui. Só conversando e botei esse aqui. Aí eu falei, oxi, isso aqui dá aquele negócio que eu tenho guardado aqui no celular. Aí, Papai do Céu mais uma vez, né? Aí pedi para o amigo... E eu lia tanto essa letra que eu decorei a letra. Decorei ela declamando, né? Sim. Aí eu só fiz cantar em cima. Tem até um vídeo meu ainda no YouTube que eu fiz questão de não apagar. Eu estou lá sem barba ainda, bem novinho. Os meninos vão procurar e vão botar na descrição daqui. Com a camisa de Santa Cruz. Tinha tudo para misturar. Com a camisa de Santa Cruz tinha tudo para não ter dado nada. Nenhuma visualização. E aí eu pedi para o Gaudinho no amigo nosso filmar. E eu já tinha letra de cor e eu fui só levando. Aí ainda... E essa base saiu aleatório. Foi. Aí eu fiz ponto. Pega aí, pega aí. Filma aí, por favor. Só decorar essa música. Esse mesmo vídeo eu postei. No que eu postei no Facebook, no tempo. Aí quando foi no outro dia o pai me ligou e falou, tu está vendo a loucura que está sendo aquela postagem toda daquela música lá. Falei, não, vai ver lá. Uma agonia. Aí tem um bocado de comentário. Mais de 500 comentários. Aí no outro dia Santana já me ligou. Com uma semana Fagner me ligou. E aí... Gustavo Lima gravou essa música. Gustavo Lima gravou também depois. Aí Geraldinho gravou. Safadão gravou. Luci Alves. Fala Mansa. Marquinhos da Serrinha. Que eu me lembro. Joarei gravou. Santana gravou comigo no CD e tal. Então assim, foi um barulho gigante. Caramba, o máximo que eu contei para a partida. Esse aí foi o start que eu dei na música. Peraí, quer dizer que você começou por medo de ser roubado, né? Foi, exatamente. No ônibus da progresso. Foi. Eu dei você patrocinado pela progresso. Fiz assim... Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro não estou aguentando E vê Que a minha casa Não é rica Mas tem erro Que o seu abraço Só se encaixa no erro Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vê Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É bem demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Você é tudo Que eu queria Aí quando eu mandei Pra Paulo Moura Essa música Ele sempre foi muito crítico Com as músicas Sempre dava uma sugestão Mas nessa Ele não deu sugestão nenhuma Aí ele respondeu Com um verso Aí eu botei o verso Um CD também Quem diz o verso é Santana Não prometo pra ti Dote o riquezas Pois bem sei Não as tenho pra te dar Nem vou dar um manjar Das realezas Que eu não sei Nem sequer onde encontrar O que eu posso te dar É meu abraço Que alivia teu medo Do teu cansaço Das lembranças do amor Que é seu e meu Vem de volta Acender a nossa brasa Vem correndo Morar na minha casa Que é tão simples Tão pobre Mas tem ele E vê Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que o seu abraço Só se encaixa com eu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha E vê Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É lindo demais Não vou deixar você morando Aí sozinha Não sei o que eu queria Ave Maria Poeta Isso é lindo demais E a mensagem do pai Ainda chegou Me arrepiei todinho Bonito demais Ah bonito demais Agora eu preciso Lhe fazer essa pergunta Não me leve a mal Você já estava com Sua atual esposa Estava não Estava com a mãe Do meu filho No tempo É porque eu ia perguntar Como é que você Conseguiu convencer Sua companheira Na época Que não era pra ninguém Não Eu achava que era pra ela Eu acho Mas não tinha Mas isso é bonito demais E curioso Você disse que Vem pronta Foi Não tem explicação não Eu sei que No intervalo de 5 minutos Estava a letra toda pronta Mas pra não ficar fácil Do mundo todo Demorou 3 meses Pra a música chegar E Santana foi a primeira Pessoa que me procurou Foi Santana foi a primeira Ligação Me fez Eu fã pra caramba Não conhecia pessoalmente Nem nada Todos esses artistas Eu só tinha De ver pela internet De ver pela televisão Pela internet De ver pela televisão O poeta Com a sensação assim Dizendo Fagner tá te ligando Santana tá te ligando Gustavo Lima Tá te ligando Eu pulava Quando Santana me ligou Eu tava no carro Ele tava com minha mãe Eu tava com mãe no carro E Quando eu atendi Aí Falou Ele fez Aí Rafael Moura Isso sou eu Falei A Santana o cantador Aí eu E a cara dele Esse jeito de falar Quase que eu digo Mentira Da gota Aí eu Botei em mim Uma voz Eu falei Quem é Santana o cantador Aí me xingou logo Chamou logo Mãe daquele nome Se você é O filho da gota mesmo Aí eu falei Obrigado Deve ser um eloginho Só pode E aí ele Falei Cara Eu sou apaixonado Pela sua música E aí E aí ele já Conseguiu ver outra música Também depois Que era Flor do Dia Que eu tinha feito também E aí ele fez Eu quero Quero música sua Quero música sua E essa música sua aí Quando você gravar ela Eu quero participar Do seu CD Seu primeiro CD Eu quero participar Caramba que massa Ponto Aí já fui apadrinhado Por ele Logo no primeiro CD E você já Você tava compondo Mas você não tinha Uma carreira profissional Ainda de música Não, não, não Eu fazia brincando E tal Porque gostava mesmo De escrever Mas aí depois disso Foi que eu vi Que era um recado Vem embora Que eu tenho caminho aqui E aí Gravamos o CD Fui gravar lá Em Monteiro No estúdio Flávio José Foi outra honra Também Flávio José É um gênio É E aí fui Gravei o primeiro CD lá Inclusive hoje O Sanfoneiro Que fez o CD Hoje é meu tecladista Claudinho Monteiro Filho de Derrino Monteiro Que era um grande artista lá E Gravamos o CD Ter participação de Santana E ter participação de Ira Caldeira Numa música chamada Flor do Dia Que aí essa música Acabou depois sendo O título do CD dela Do próximo CD dela Flor do Dia Que lá No qual Eu tenho um carinho gigante Por ela Abraçou também Muito nossa carreira No meu início No meu início Eu tive esses apadrinhamentos Que fizeram uma diferença Muito grande Tanto na Na divulgação Do trabalho da gente Quanto De ter Santana Em toda mesa Do bar que você estava Ou em todo canto Que ele ia E ele falava de mim Até hoje mesmo O pessoal manda mensagem Falando Santana tá aqui Geraldo Freire Tá falando de tu Santana tá aqui Então assim É um cabo aqui Que eu tenho um carinho Fora do comum Santana Aí depois Eu já era Eu já era Adelins Eu sempre fui fã Zaspa caramba De Gerardins Daquele DVD dele lá Daquele DVD que estourou Na música Ele estourou com Fugiu agora o nome da música Da música De Gerardins Amor de Certão Aconteceu comigo Eu disse que é minha Aquele livro tudo que eu queria dele Eu falei pronto Amor de Certão também é minha Aí a gente tem um carinho gigante Quando a gente fez amizade Ele querendo também gravar Tudo que eu queria O Gerardins já tá na terceira Quarta música minha gravando já E é um cara que eu tenho Um carinho gigante Sou fã do trabalho dele Eu sou suspeito pra falar Porque ele é família né Mas o Gerardins é um cara Que assim É um cara atemporal É um cara que eu me inspiro também E é um cara que toca tudo né Porque o Gerardins Toca o forró chote Mas tá no galho da madrugada Toca o frigo Correto Correto e outro Ele tem uma geração Que ele aconteceu Numa certa geração Acho que uma galera hoje Que tem 40 anos 40 pra 50 anos Acho que é a geração Que acompanha muito ele Que é daquele tempo Do Jardins Sim Lá em Boa Viagem Lá em Boa Viagem Do Maicá Em Alagoas Eu ainda não peguei Eu pegava de notícia Mas não ia Porque eu era um pouquinho mais jovem Mas já havia muito Esse movimento dele Mas o massa É que o Gerardinho Ele consegue Agradar essa galera Da geração E o mais novo E o mais novo Com repertório Com tudo Com a batida Mas você sabia Que a sua geração Agrada o pessoal mais novo E agrada os mais antigos Eu estava falando Para a Erika Quando ela esteve aqui Uma coisa que inclusive Pegou ela de surpresa E ela está aqui No universo do direito Há mais tempo Então a gente está Acabando nesses grupos De WhatsApp De delegado Promotor Ministério Público E é fora do comum Eu participo de um grupo Do ponto de ter ministro Do STJ Desembargador Do Minas Justiça E todo final de semana Eu boto coisa de vocês Eu boto coisa sua Eu boto coisa de Erika Boto coisa da Aquele menino nojosa Rodrigo Rodrigo nojosa Ariel Vou estar com eles hoje Eu sempre boto lá No grupo Coisa assim E é fora do comum Como os mais antigões Estou falando de gente De 60, 70 anos Fico encantado Você gravou uma música Eu acho que é Juarez o nome do cara Que você gravou No fundo É um caminhão de vaquejada Caminhão de vaquejada Foi inclusive Flor do Dia Que você cantou com ele Se eu não me engano Ou é tudo que você queria Foi um popor rico Foi tudo que eu queria E foi depois Cheiro do Mato Que é uma música minha também Pronto Eu peguei aquele vídeo Do YouTube E botei lá nesse grupo Rapaz Pense que eu vi Os caras Eu chamo de coroa Porque eu chamei ele de coroa Os caras Endoidando lá O presidente De um tribunal de justiça Que eu não vou dizer Qual é por uma questão De ética profissional Mas eu estou apaixonado Por essa música É fora do comum Como a geração de vocês Também impactou mais antiga Exato A gente tem muito esse feedback Depois dos shows Muita gente chega no camarim Parabenizando Caramba Você agradou Tanto o jovem Você cantou Você cantou Petrúcio Amorim Você cantou Gabriel Diniz Você cantou Natanzinho Por que Eu faço isso Porque Eu me titulo Como um cara Que toca Música romântica Certo Aponto Música romântica Mas como minha essência Vem muito do tradicional Quando a gente começou Eu gosto muito de levar o tradicional Também Numa batida mais jovem Eu me inspiro muito Numa batida de Doisval Dantas Numa batida De Luan Estilizado Mas sobretudo Eu vejo a carreira de Doisval Dantas Como uma carreira muito sólida Que é um cara que agrada Todos os lados Tanto que ele está Como um compositor Como um artista Do forró estilizado Mas como uma essência na letra O forró autêntico Poxa E nunca perdeu a raiz E nunca perdeu a raiz Então pra mim Aquela sandália de couro Sentado no sítio dele De boa Tranquilo Entendeu Então assim Eu me vejo dessa forma Eu não me vejo mais Aí é a questão De Assim De carreira De plano de carreira Eu não me vejo mais Fazendo meu show Todo em Xota Todo em Baião Porque Infelizmente O meu público jovem Não consome aquilo Não consome Aquela batida Né Mas é o que a gente faz Será que o público jovem Não consome Propriamente dito O show inteiro disso Então eu vou Jogar a minha batida Pra poder Atraí-los E cantar Petrúcia Amorim Santana Flávio José Hernando Cordel E tal Naquela batida Que familiariza Que se familiariza mais com eles Pra trazer eles Que são músicas Até Peraí-los Aquela sua música O Flor do Dia A batida que você botar Dá certo Exatamente A gente tenta fazer isso aí Esse mesclado De ritmos e tal Obviamente Nunca sem perder a essência No começo de uma música A gente joga um chatezinho Mas no meio da música A gente vai com um vaneirão Uma coisa mais pra frente Que na minha opinião São todos Segmentos Que vem do forró Essa discussão De o que é forró O que não é forró É um negócio Muito Grande Muito amplo E aí eu nem Nem costumo entrar Muito nesse mérito Mas assim Como o Dorival Dantas Tem a benção De Flávio José E de tantos outros Porque eu não posso ter Jogando essa batida Que o Dorival Dantas faz Porque eu vejo Que agrada muito mais o jovem Muito mais a festa Muito mais a... Sabe poeta Eu tenho uma teoria Que existe dois tipos de música Música boa e música ruim Independente de qual seja o ritmo Quando tem qualidade Eu também não tenho esse preconceito não Quando tem qualidade Você escuta Eu escuto de tudo Assim como poeta Eu gosto de ouvir pagode Gosto de ouvir samba Gosto de ouvir rock Gosto de ouvir tudo Que tem letra Eu falo caramba Se tiver aquela essência da poesia Pode estar no ritmo Eu também gosto Já teve pegadinha que eu fiz Nunca disse Nem pode que a gente Já teve pegadinha que eu fiz Com o Santana Na casa dele Tomando um e tal Ele tomando um vinhozinho dele Eu tomando um isquizinho E eu puxava O dinheiro Ah, não sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Ah, não sei o que falar Que dizer Como é que eu vou ficar Sem carinho Que música linda Isso é avião de pop Ou seja, tem muita música Boa em todo canto Entendeu? Então assim Se a gente tirar um pouquinho O preconceito Esse bajismo muito forte Que a gente tem no fórum Uma autenticlusão Que eu acho bonito também A gente ter esse cuidado Esse afeto com a música Com a nossa música Muito tradicional Aquela coisa com uma azabuba Com o treinamento e tal Mas se a gente Liberar os avisos Um pouquinho pra ouvir Tem muita coisa boa por aí E dá pra ouvir de tudo Dá pra ouvir do forró Tradicional de Assisão A violência do forró Tem demais Tem coisa boa e tudo Conta a violência do forró Agora Xande De tirar o chapéu O show de Campina Grande Rapaz, fora do comum Fora do comum E assim, a gente sabe Que eles fazem De outro formato Até em outros shows Pela parte do comércio deles lá Aí é com eles Aí eu não faço Mas Na minha opinião Ficou de muito bom gosto O show de chance Resgatou muita coisa E tal Jogando uma batida jovem E a gente vendo o jovem Aí o jovem acaba aprendendo A cantar as músicas Que era do Luiz Gonzaga Que o jovem não sabia ainda Entendeu? Ou sabia E não cantava pra ninguém Não cantava É porque tudo é uma questão De identificação Você não pode querer Trazer um tempo antigo E empurrar na cabeça do novo Mas você pode adaptar O que era bom antigamente Pra quem é mais jovem Pra quem é mais jovem Gostar A minha leitura é essa aí E eu acho que você Tá certo demais Ô Poeta E quando você Você diz assim Agora você Minha profissão vai ser música Você montou banda Caiu na estrada Exato A gente Todo começo é muito difícil A gente ainda tá A gente ainda tá Nessa 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 caminhada de início Embora que já faz Uns 18 anos Que a gente tá Com a carreira Mas graças a Deus Eu já vivo Já vivo da música E vieram as composições Eu vim escrevendo mais Produzindo mais Aí tudo que eu queria Chegou aí pra novela Chegou A ganhar Uma 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 visibilidade melhor E fui escrevendo mais Entrando em alguns Em alguns circuitos Com cantores Querendo mais Nossas músicas E aí Em um certo momento Eu fiz Meu filho tem 7 anos Vai fazer 8 em outubro Enquanto vai fazer 8 anos Que eu vivo só da música Que eu larguei tudo Fico Agora Eu vou Eu vou encarar agora Cair na estrada Não tive apoio De todo mundo E tal Mas na minha família Tive Meus pais Sempre me incentivaram Muito 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 E aí Cai na estrada Que é um ato de coragem É Você sai de uma segurança De uma segurança Que você tinha De trabalho E tal Em busca do sonho Mas assim Eu fiz com muito Pai no chão Fui pra caneta E tal Fui Preciso fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Pra tá ganhando O que eu ganhava aqui E tal Preciso fazer isso aqui Preciso estar na estrada E aí caí Entendeu Caí no mundo Aí montei a banda E tal Que não é barato O pessoal não tem A maioria das pessoas Não tem ideia Quanto custa o microfone Quando custa uma sanfona Eu vim ter microfone E faz nem serviço É complicado A gente tem uma noção Porque aqui em estúdio Tudo é caro Quando aquele menino Olhou pra mim E começa a dizer assim Professor eu tô precisando Conversar Porque eu sei que quebrou Alguma Não tem brincadeira Por baixo de 10 mil não né Ah não Tá louco É negócio de doido E assim A gente sempre Usando o microfone Dos eventos Entendeu Assim É tudo muito Muito Eu vim ter um transmissor Um transmissor No show Era o violão aqui E o cabo desenfiado Quando eu dava no palco O cabo vinha atrás de mim Eu vim ter o transmissor Agora há pouco Uma pessoa tava me falando Que tem sanfona Que chega a custar 60 mil reais Só a sanfona Tem mais Tem sanfona de 70 De 80 Pois é Só um instrumento né É só um instrumento Só o instrumento E sua banda é o que? Bateria, baixo, guitarra Bateria, baixo, guitarra Sanfona, teclado Bateria, baixo Guitarra, sanfona Teclado E percussão Então já é uma equipe grande Porque deve ter equipe de som É Eu tenho Viaja com as 12 pessoas A gente viaja com Aí tem a produtora A gente viaja com as 10 pessoas É uma senhora estrutura Uma senhora estrutura Ó poeta E eu costumo fazer essa pergunta A todos os compositores Que vem aqui Tem uns que fica me assim Pra responder Outros respondem na lata Você tem uma música preferida sua? Não essa é a minha música? E ela não aconteceu pra nada Eu fiz ela com muito carinho Gravei clipe dela na Alemanha A gente fez uma torneia na Alemanha Inclusive com o Gerardinho Que é aquele professor de dança Lá da Alemanha É, Carlos Freire Que faz Inclusive essa experiência Foi muito massa pra mim Foi aí que eu conheci mesmo o Gerardinho Foi assim mesmo que eu conheci o Gerardinho E pra mim foi uma faculdade Assim E a resenha foi que Foi a primeira hora que eu fui Aí O cabo lá O Carlos fez Ô poeta Você se incomoda Em ter outra pessoa No seu quarto Lá do hotel Porque Essas condições aqui Não são bacanas E tal E a logística A gente tá aqui Com alguns artistas a mais Aí não tá conseguindo Colocar um artista Pro quarto Não Não tem lugar não Se o cabo aguentar O vulcão É de boa Aí Não beleza Tranquilo Esse cabo é de boa Não disse que era Aí quando eu entro No meu quarto Gerardinho É nada A gente se conhecia Só E participei De um show dele Uma vez Aqui no 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 centro de convenções Que foi uma semana antes E ele já tinha gravado Minha música Mas a gente não tinha Nenhum Amizade Nenhum contato Nenhuma amizade Aí velho Foi uma faculdade Cinco dias com o Gerardinho lá Cinco, seis dias com o Gerardinho lá Eu era o parceiro De cerveja dele Que ninguém me bebia Da roda Aí a gente Rapaz E o cabo tá na Alemanha E não tomar cerveja Aí a gente saia pra tomar pra caramba Da cerveja Era uma cachaça do nada Agora A gente Eu aprendi muito Com o Gerardinho Sobre a carreira dele E tal Ele contando como é que foi o início Como é que foi Foi aquele momento Que ele parou De fazer aquelas boatas Que ele fazia muito Dentro da semana E tal E teve uma hora Que ele freou Pra poder Entrar em outro Em outro patamar da carreira Então assim Isso pra mim Serviu muito de time Pra poder saber a minha hora Também De muitos degraus Que a gente Vai alcançando Então Foi muito positivo Essa viagem Depois daí A gente Teve uma amizade Muito bacana E aí Nessa viagem Eu gravei um clipe Dessa música Mais uma vez O nome dela Que pra mim Era a que eu tenho Mais carinho Não sei se é mais bonita Mas é a que eu tenho Mais carinho E muitos Os fãs Curtem muito Mas foi uma música Que não aconteceu Que não Não teve a repercussão Que tudo que eu queria Teve Ainda Mas talvez Seja porque Tudo que eu queria Foi tão forte No CD Que Que não deixou Nenhum ou outro Aí Mais no CD Mais uma vez Deito na cama Fecho os olhos Vem lembrança E a saudade Vem traz toda Mais uma vez Deito na cama Fecho os olhos Vem lembrança E a sua falta Deixa toda a esperança De um dia ter você De volta Do meu lado Eu não consigo Dormir em paz Sem ter comigo O teu carinho A cama grande E eu sobrando Aqui sozinho Eu te ligando E o celular Da desligado Se eu te disser Que toda noite Eu bebo e choro Sem piedade Que o tiro a gosto Da bebida É a saudade E a noite e dia É implorando o teu perdão Se eu te jurar Se você voltar pra mim Eu largo tudo Deixo o noitado E a bebida Eu não me iludo Foi só você Que faz bater Meu coração Não me machuca Manda um mensagem Mas você não se importa E quando eu vi você Batendo aquela porta Eu vi que a vida Sem você Não tem saída Só uma chance Eu fecho os olhos Para o mundo E sigo em paz Pra ser feliz É com você E ninguém mais Vem dar remédio Pra saudade Isso é bonito demais Isso foi Isso foi Você compôs lá na Alemanha? Não, não Essa eu já tinha Feito já Aí a gente gravou O clipe dela lá Me dando nas vozes Da Alemanha lá Então frio danado Rapaz bonito Mas tudo que você faz É bonito Ué, tu quer que tem Na água da sua casa Rapaz, tudo que você faz É bonito E por falar em beleza Deixa eu lhe fazer Uma pergunta Uma das coisas Que eu mais gosto Do seu trabalho Assim De tudo que eu conheço Nas redes sociais É uma gravação Que você tem Com o Paulo Barba Costado numa cerca Cantando Flor de Flamboyante Cara velho Como foi Como foi que surgiu Esse Que ali pra mim É de uma genialidade De uma sutileza Fora do comum Ué, Paulo Barba Paulo Barba e Jairinho São dois primos Lá da Serrinha Lá na Que é um sítio Em São José do Egito Um povoadozinho lá E E eles são Apoiadores Eles chamam Os Griglin da Serrinha Jairinho e Paulo Barba Paulo Barba Com o Barbão Até aqui Ora tá menor Ora tá maior E Paulo Barba Os dois Na Da lida do campo Membro do água Membro De vaca de leite E tal E a gente Sempre com eles Fazendo nossas farinhas Que a gente gosta Se alimentando De poesia De cultura Quando eu vou pra lá Que eu volto pra Recife Anastesiado E aí eu via Bem perto Na primeira vez Eu tava sentado Aqui Nas minhas costas Eu botava até a mão Aqui Fico Mano Aquela lá Você entrou na minha vida Aí ele Não sei não Tu sabe Vai É como uma estrela Da manhã Aí assim O que eu acho massa Em Paulo É que Paulo é tão puro Que Não bote ritmo Não bote nada Que é tudo no tempo dele Fecha os olhos E vai Viaja e vai Então assim Já teve parceiros Que foram gravar com eles E tal Com banda E tal Mas não leve não Porque ele não Ele é tão puro É um sentimento tão forte Ele cantando Essas músicas Monetas de Caravé Resgatando Caravé E resgatando Outros grandes artistas E compositores Mais antigos O Zé Marcolino Que ele fecha os olhos E canta E você não coloca Rito não Então é o que eu acho Muito bacana isso Não é Inexperiência dele Da parte dele Não é pureza mesmo Entendeu É como se ele fosse Tomado por uma inspiração Exato A impressão que me passa É essa E aí a gente começou A gravar esses vídeos Ele começou a gostar Da ideia Ele não tinha nem Rede social Foi o mini dele Que fez Foi a gente que idealizou Barbinha e faz Luiz Barbinha Faz aí Barbinha fez Com a amiga nossa Com Letícia Postamos o primeiro vídeo Postamos o segundo Com três vídeos Postados Ele já estava Com mais de 40 mil Seguidores Estourou Agora estouro Grande Postava Dava Dez Quinze mil Visões ações O histórico Negócio de outro Planeta E aí a gente Foi gravando E para culminar De gravar Que ele não tem celular Vixe Maria Estou indo aí Na serrinha Estou na rua Mas não sei onde Onde o pai está Não Mas a gente Achei ele Pelo meio do mato Eu chegava lá Ia para perto Do curral E achava ele Andando Bora Bora Agora ficou Um pouco mais Acessivo Mas ele continuou Sem celular Ele não gosta De celular não E a gente Foi gravando vídeo Faz até uns meses Uns três ou quatro meses Que a gente não grava vídeos Mas por falta de tempo Essa correria mesmo Mas vamos voltar A gravar vídeo E a gente vai Graçar o projeto Da gente também Que é Paulo Moura Paulo Barba E Rafael Moura Não diga isso não Mas é sério isso? Não sei Rapaz Isso vai ser um sucesso Demais Exato E agora E o bacana É que eles Graças a Deus Estão topando Muita coisa massa Tipo Toquei Agora em junho No São João De Campina Grande No São João No Mundo Pela terceira vez Lá E a gente Fez o palco principal E aí Eu convidei Paulo Barba E Jair Para abrir O meu show De Campina Grande Com a Boja E aí Quando me anunciaram A banda fez a abertura E eles foram E no lugar De eu aparecer no meio Que eu aparecer Foram eles dois E Saltando um atuado Um abô E fizeram um verso De proviso Para me receber Para me apresentar Aí se recolheram Fiz o show Metade do show Chamei ele novamente Fizeram uma toada Lá Curtiu pra caramba O prefeito ficou doido É prefeito lá Bruno Um abraço Um abraço Um amigo nosso De longa data Eu estive lá Na abertura de São João Convido da prefeitura Estar naquele palco Ali de Campina Grande É surreal E você foi De uma sensibilidade enorme Botar a Paulo Barba Ali em cima Agora como foi a reação dele Porque ele é aquele cara Da dele Para aquele público Daquele tamanho Foi de boa Eles fingem Costumo Que só a gruta Eu acho massa Ouvindo o tamanho do palco Ele não está dando nada Mas não se assustou Com a gruta não Os caras são ralentos O filho dele também Canta muito bem Canta muito Vídeo dele aí Viralizar Luiz Barbinha Luiz Barbinha E está dando início A uma carreira artística Pegou uns empresários Lá de Campina Grande Já abraçaram ele Para gravar e tal Se Deus quiser Vai ser um sucesso Barbinha é uma voz Tremenda Eu estou tocando Agora Eu estou tocando Em Arco Verde E ele vai participar Lá com a gente No sexo de Arco Verde Ele, Ariel, Rodrigo E Barbinha deu a voz Fora do comum Gente da melhor qualidade Parabéns pela generosidade Você disse que os grandes homens São generosos E você abre espaço Para esse povo É, a gente tem que Tem que se abraçar A gente tem que E com o que presta E com o que a gente vê Que a pessoa Transmita a energia Quando a gente está Alçando Alguns voos diferentes A gente vê a vibração Desse povo Então não custa nada Trazer o povo com a gente O povo que a gente andar Eles irem com a gente Acompanhando Deixa eu perguntar um negócio O que é que tem Ali na serrinha Que é diferente do resto Do mundo todinho Eu só fui uma vez lá Mas a impressão que der De uma paz É como se tirasse Dez quilos das costas da gente Sei lá Tem Paulo Barba Tem Marquinhos também Que é outro gê Tem Jairinho Valdetelis era da Serrinha Delmiro Barba Era da Serrinha Rapaz, eu posso até Lhe confessar um negócio Eu acho que inveja É um sentimento muito ruim Eu faço de tudo Para não ter inveja Mas não tem como Não ter inveja Quando eu ver aquele vídeo De você sentado De uma mesa Tomando uma Com o Delmiro Barba Aquilo é lindo demais Tu é doido Você ali Delmiro Barba Para mim é um gênio É um gênio Antigamente Quando a gente não postava Esses vídeos O pessoal daquele recito Fala assim Tu vê o que tanto lá No sertão Tu vive no sertão Aquelas brindas Tu vivem naquele canto A gente bora para cá Aí eu falei Não Um dia você vai saber Porque eu vivo muito lá Aí agora Quando esses vídeos Vêm rodando O pessoal quer ir Todo mundo quer estar lá Eu até brinquei com a Erika Quando ela esteve aqui Eu disse Erika Como é que tu consegue Passar daquelas farrinhas Do menino E não beber Porque ela não bebe Como é que tu consegue Rapaz Eu sou exceção à regra Porque não tem como Não escutar aquele negócio E dar logo vontade De tomar um ali De entrar naquela farra E agora Depois dessas farras Depois desses eventos Desses nossos encontros Com as viralizadas Que os vídeos tem dado Tem dado A gente vai muito Para os comentários E o pessoal diz Eu dava tudo Para estar numa farra dessa Meu Deus Leva essa farra aqui para casa Meu Deus Onde é que vai ter a próxima Não quero ir Eu quero ir E aí Eu Ariel Rodrigo Nojosa E Poetiza Que é uma Grandiosa Estamos lançando agora O projeto Farra dos Poetas Bom demais Para ir para os palcos Dos shows Feito essa Não sei se você já viu Esse A Vontade De Zezo Sim A gente vai levar A farra dos poetas Para o palco Vai ser o palco Com a banda Acompanhando E uma mesa Tomando uma Declamando Tomando uma Fazendo show E declamando Um verso Ou outro Durante as músicas Rapaz Isso vai ser um sucesso Já tem data de estranho Não A gente faz A nossa reunião Será até hoje Inclusive Daqui eu vou Já parto para Rapaz Põe uma pesqueira Não deixe de dizer Onde vai ser o primeiro Não que eu faço Questão Porque você falando E eu na minha cabeça Por que que não vira um show A ideia é essa Por que que não vira um show Já tem artistas grandes Querendo Encabeçar Essa ideia De abraçar E tal Mano volta Tá maluco Ligou para mim Sem uma passada Que quer fazer parte Desse Desse play Da gente aí Colocar a gente Em algum canto E fazer o planejamento Para poder a gente Tocar para frente Esse projeto Faz dos Poetas Boa música Poesia Gente que entende Quer mais o que Quer mais o que E assim Eu acho que vai ser um estouro Se você fizer lá Bota tanto Porque isso tanto dá para um teatro Quanto dá para uma casa de show Total Exatamente A ideia é essa A gente só Não enveredou Só para a área de teatro Que seria também Muito bacana para teatro Por que? Em respeito aos espectadores Que a gente dá vontade De tomar um É Acabando no teatro Exatamente Mas imagina Vai ser feito Um espetáculo Para teatro também Mas a ideia É a gente fazer Para show De festas De rua E tal Para o povo Poder ouvir Curtir Rua E tomar Até quem não tem Um amor sofre Um negócio desse aí O cara fica caçando Com o que sofrer Eu fico muito feliz Rafael Escutar você Trazer essas informações Essas notícias Porque assim Eu sou um pouco mais velho E eu escutava muito As pessoas dizer Ah A verdadeira cultura Vai morrer A cultura popular Vai morrer Até hoje Mais quem não tem Esse ruim no meio Do mundo aí Quando eu chego Onde eu chego Pessoal Aquela cultura nordestina Vai morrer E eu sempre digo Vai nada Meu amigo Essa geração nova Que está vindo aí Que já está aí Você Ariel Ariel é de uma genialidade Ariel e Rodrigo São fora do Rodrigo Eu nunca o conheci Pessoalmente Mas ele passa Uma sensibilidade Ele faz aqueles poemas Ali no curral Passa uma sensibilidade Fala do como Então você pega Pega a Érica Pega a Mariana Essa geração Não deixa nada a dever A geração que passou Entendeu Que papai do céu Já chamou Para o lado dele Não deixa nada a dever E curioso Flávio José diz Que Deus faz E Deus junta E Deus deu um jeito De juntar Você estudia Exatamente A gente se encontrou Tipo poetisa mesmo Poetisa é de onde? Poetisa Ela é de amparo De lado da serrinha De lado de Ouro Velho Entre Ouro Velho e a serrinha São José do Egito Mas ela se radicou Para o lado de Cali Para o lado de Caruaru Santa Cruz Ela mora de Caruaru hoje É E assim Ela era De outra De outra galera De outra De outra De outra tribo Da poesia Que não Não precisa Assim É Porém Faz Faz e sempre fez Versos Com a Com a Com a regra de métrica E de rima Do Pajéu Nossa Né Das regras que a gente faz Porém A galera Aquela Andava E tal Era outro Pessoal Que não é Desse Nosso grupo Assim De poesia E aí Ela sempre Teve vontade De conhecer a gente De conhecer a Ariel E tal Eu lembrei Até uma vez Eu estou em Recife Poeta Eu queria lhe conhecer Eu queria Eu fiz Eu vou ter ensaio Hoje em Recife Eu não posso ir Do estúdio Ver o seu ensaio Pode Ela foi lá no estúdio Assistiu o ensaio Todinho lá E tal Ela Como fã Já gigante Ela 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 veio como um fã E eu fiquei feliz Pra caramba Aí acabou Que a gente foi estreita Nos laços Coloquei Ela já se comunicava Muito com a Ariel E com o Rodrigo Mas aí eu Tentei veicular Isso aí Pra gente estar junto Porque a gente só Falava pela rede social Não tem que estar junto Depois a gente está com a gente Aí levamos Foi que eu levei a primeira vez Sai mais nunca né Ela não deixou de ir pra margem nenhum Sai mais nunca Pra isso é bonito demais E aí nasceu esse projeto Aí a gente Conhece com esses vídeos aí Agora pro segundo semestre A gente já pode esperar isso aí Brasil afora aí Se Deus quiser Se Deus quiser Hoje a gente está fazendo Essa reunião ligeira Porque o negócio está andando Mais do que a gente imagina Já tem gente querendo o show Já contratando o show Pra próximas coisas mais particulares Mas até nisso A gente vai ter que ter Uma prudênciazinha Porque Sobre essa questão Que a gente trabalha Sobre a questão de plano de carreira Então a gente vai fazer alguns experimentos Algumas coisas particulares Mas A gente está montando o espetáculo Pra poder vender Para as festas grandes Das cidades aí Do nosso Sim E após o São João Esse tipo de espetáculo Acho que casa muito bem Que é quase um revival Daquele sentimento No mês de junho Correto E a gente está também Com assim Com Poetiza canta pra caramba Canta pra caramba E ela Algumas farras da gente A gente vai botar lá pra cantar Inclusive ela até Fez um verso dela Foi musicado E tá assistindo Quando eu gravou agora Está estoura a música Qual é? É Eu não lembro toda Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava de chance Você também vai seguir as suas tramas E eu vou procurar outro alguém É, eu não lembro Mas é por... No final diz Começamos iguais a Dois Estranhos E vamos terminar assim Caramba, bonito demais E aí está estourada na voz do Parcísio E aí E na voz dela que é bonito mesmo Então assim Ela também vai cantar Nesse projeto Nesse projeto da Fala dos Poetas A banda base vai ser a minha Mas ela também vai cantar E os meninos vão intercalar Poesia com amor Com atuada Algumas coisas que a gente está... Não deixe de dizer não, poeta Porque isso aí o mundo todo tem que ficar sabendo Vocês têm a dimensão Porque assim Vocês são grandes Vocês são gênios Eu disse aqui à Érica Quando ela estava Que pra mim a poesia dela Lembra muito a poesia de Rogaciano Leite Certo? Eu vejo muito nas suas letras Assim Muito de Flávio José Não sei se já disseram isso Mas eu acho que a sua composição A sensibilidade que você tem As coisas que você fala Muito parecidas com o de Flávio José E Petrúcio Amorim Você tem noção Do tamanho que você tem hoje Vocês desse grupo De poetas De cantores Você já consegue enxergar O tamanho que vocês têm? Não Isso aí a gente não faz ideia não Eu tenho noção Do tamanho da responsabilidade Que a gente leva A gente leva uma responsabilidade muito grande Mas com essa força que a juventude está A gente está assistindo muito forte Confesso Vou até fazer um desabafo A gente não tem muito apoio dos da velha guarda não Infelizmente Os da velha guarda não nos apoia muito Como entrando um vídeo Aquela coisa toda e tal Mas é muito difícil Principalmente o artista O poeta não Porque a gente está A gente está criando esse movimento poético Para ir para palco agora Sim Mas o poeta nunca Subiu em palco Para poder fazer um espetáculo Mas fazer uma tertúria Ou de cantadores Exatamente Mas para poder fazer um espetáculo e tal Sem ser um repentista Um declamador e tal É muito difícil Entrar em palco E ser como uma atração Virar como uma atração Mas eu falo como um cantor Da nova geração do forró São poucos os artistas que Abraçam E levam a gente para Vem cá Vem para Bahia Os caras fazem muito Bahia Bahia consome para caramba o forró Consume muito O forró tradicional O forró da boa música Da boa letra Mas Infelizmente Eu vejo pouquíssimos da nova geração Para não dizer nenhum Fazendo um show na Bahia A convite Ou por indicação de um artista Dessa 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 mais antiga Por isso vocês tem que usar bem a rede social Exatamente E por isso que a gente está se unindo Para caramba Para poder se ajudar Todo mundo E tentar Vencer essa barreira Que é uma barreira gigante É muito difícil Muito difícil Um artista feito eu Chegar Conseguir cantar No São João de Campina Grande Eu tive a sorte E a alegria De Bruno Conhecer meu trabalho Virou fã E tal Curtiu para caramba Eu fiquei muito feliz Me enganjadíssimo E Bruno é uma pessoa maravilhosa É fora do comum Como ele apoia a cultura É iluminado Eu fiz Eu quero você No São João de Campina Grande Eu fiz Poxa Já fazem três anos E ele fez Eu vou fazer uma surpresa para você Um ano retrasado Quando eu toquei A primeira vez Ele fez O pessoal vai ligar aí Você vai saber o que é Me ligou Aí fechou o show Quando fechou Ele foi para o dia 19 de junho Como se fosse ontem Aí quando eu vejo a grade Era um artista De lá No recorde o nome Eu E Gustavo Lima Ele falou Você vai entregar para Gustavo Lima Para 90 mil pessoas Caramba Responsa massa Donado e tal E aí foi muito bacana Muito Um dia Ficou na minha vida E aí o Brunão Me deu esse presente E aí graças a Deus Deixamos nosso Nosso recado E aí voltei Ano passado Fizemos No mesmo dia De nosso Morteiro E fizemos esse ano Novamente agora No dia de Zezé do Camargo Luciano Preguei com o Zezé do Camargo Luciano Depois foi belo Aquele parque do povo lotado Ali, né? É bonito, né? É bonito E o palco é fora do comum O palco que já pisou Artistas internacionais Tá maior o parque O parque do Tá maior Ele ampliou Aquela área do Camaroto É toda nova Derrubou uma rua Lá pra fora Tá tudo muito bonito Muito organizado Um abraço pra você Meu patrão Um abraço pra Félix Um abraço pra todos Os secretários aí Recebe Que a Pina Grande Recebe a gente Maravilhosamente Olha, até agora A gente tá chegando Numa hora Que todo mundo Passa por ela Aqui no podcast Provocações Onde a gente tem Umas perguntas Mais difíceis de responder Umas réplicas Umas tréplicas Porque afinal Nós somos um curso jurídico E a primeira delas Que minha equipe Aqui de jornalismo Separou pra você É o seguinte Uma música Que não é sua Mas você daria tudo Pra ter feito a composição Tem bocado Escolha uma Tem essa aqui Tem essa aqui No Marquinhos da Serrinha Que eu gosto pra caramba Deixa eu ver Como começa ela Não sei se você conhece Pra gente se esquecer Vai levar o tempo Eu sei É natural Porque existe amor Mas tem algumas coisas No apartamento Que eu ando Precisando Mande por favor Me mande o cobertor Mas por favor Não larme Um travesseiro branco Com o cabelo seu Aquele chaveirinho Lá no porta-chave Com aquela foto antiga Que você me deu A camiseta velha Que você dormia Pra eu me deitar Com ela Nessa cama fria Se acaso Me encontrar Jogado pelo chão Me mande alguns pedaços No meu coração A gente se esquecer Ia O personagem ia Ia deixando As coisinhas dele lá Uma camisa Uma escova Um chaveiro E tal E aí do nada Ela acaba com ele E aí ele com raiva Ele diz Vou Vou fazer uma música pra ele Pra mandar Ela mandar Mandar umas coisas Que tem lá Mas durante a música No começo Ele já não conseguiu Pedir pra ela Mandar nada Eu achei Uma tirada Muito bacana Rapaz Eu ia dizer Que tinha Rap que trap Mas entendeu Eu vou votar Com o relator Eu também queria Eu queria também Ter feito uma música Dessa aí Poeta A mídia tradicional TV Raio tradicional Tirando aqueles Expoentes Tipo Forró Verso e Viólogos Sempre havia espaço Pra muita gente Ivan Ferraz Mas tirando isso A mídia tradicional Como você enxerga Hoje o espaço Que ela dá Pra Essa nova geração Que você faz parte Você diz de rádio Ou de internet Eu digo de tudo Não Eu falo de TV De rádio Aquelas canais De televisão Os tradicionais Os tradicionais É porque a internet É um negócio Que você Depende dos outros Mas não depende tanto Se você pode Conseguir o engajamento Por outros meios Mas aqueles programas Tradicionais de rádio e TV Qual é a visão Que você tem Da receptividade Com os novos artistas Poeta Assim Contado a dedo Os que abraçam Muito Essa nova geração Tem um Que eu mando Um abraço gigante Wagner Gomes Que é um cara Que valoriza Tanto valoriza Muito Os antigos Que eu acho Muito positivo E valoriza Pra caramba A juventude Ele tem um programa Chamado Mesa de Bar Que é um encontro Muito bacana Ele sempre me convida Sempre me convida É qual TV É na rádio Na CBN CBN Wagner Gomes E ele Faz esse programa Todo sábado Meio dia De 11 horas da manhã Da manhã E faz É itinerante Faz em bares No Recife Ou na região Ele já fez em Arco Verde Fez em Serra Negra Faz muito em Recife Faz ali em Paudalho A última vez que eu fui Foi no Panela Cheia Ali em Paudalho A semana passada A semana retrasada Que a gente fez Foi lá Num polo Do Recife Ali na rua Onde tem Uma bodega do velho Ali Sim Muito bacana E ele sempre coloca Artistas Vamos lá Vou botar Rafael Moura Botar Bruno Fim de Feira E vou botar aqui Cristina Amaral E Santana Então assim Sempre dá uma misturada Massa e tal Então assim É um veículo Que eu vejo Que valoriza pra caramba E eu tiro meu chapéu Mas no geral Infelizmente É assim Eu não vejo Com muito acesso Não Vejo tanto a televisão Quanto Quanto a rádio Pra tocar É muito difícil Pra mim da capital As minhas músicas Tocam muito no sertão Graças a Deus Eu não Não tenho o que reclamar Mas também São músicas que o pessoal Tá mais acostumado a ouvir E pedem Liga Pede que ainda tem muito isso Você ligar e pedir A música Lá em Serra Talhada mesmo As rádios Vila Bela FM Vila Bela toca Nossa música lá Cultura FM A linha afogada Gazeira Pajeú e tal Tocam muito As músicas da gente Aí assim Não que o povo peça Mas que pra entrar Teve a gentileza deles Sim O pessoal ouvia Depois que eles colocaram É mais fácil É o menos difícil Eu vejo que no interior No interior A gente tem mais esse espaço Mas aqui na capital Eu sinto essa dificuldade Eu nunca tive Música minha tocada Aqui na capital não A grande vantagem Da geração de vocês É que tem internet Se a internet Talvez fosse Talvez não Com certeza seria É bem mais difícil Inclusive O pessoal já deve ter colocado Várias vezes Mas bota de novo Nessa mágica que Beto faz O Instagram Qual é o seu Instagram? Rafael Rafael Moura Rafael Moura poetinha Rafael PH R-A-P-H Em todas as redes Instagram TikTok Tudo Rafael Moura poetinha Botou no Youtube Também acha? Também Coloca também Inclusive no nosso Youtube Tá o nosso DVD Raiz Vaquejada e Amigos A gente fez um DVD Agora pouquinho Lançamos 5 músicas Faltam 15 Vamos lançar agora mais 5 Depois mais 5 Depois mais 5 E foi um DVD Que eu sempre sonhei em fazer Que é na vaquejada Na vaquejada mesmo Gravou onde? Gravamos no parque O Fina Borba Ali em Bizerros Dois caminhões de vaquejada No cenário Participação do Delmiro Barro Daria Alfredo Paulo Barro Jairinho Rodrigo Nojosa Caninana Juarez Um bocado de jeito burro Tá lá É bom quando a gente realiza Uma vontade Um sonho assim Você falou em vaquejada O pessoal aí fora Quando eu chego falando Da força que a vaquejada Tem no Nordeste A gente não acredita Rapaz Você tá exagerando Tô dizendo a você Eu falei Eu tava em Curitiba Eu participando Do Fórum Nacional Dos Juízes Criminais Agora no mês passado E aí tem um juiz Do Paraná Santa Catarina O mano viu Conversando Só Não vai acreditar não Mas por exemplo Tem prato de vaquejada lá Aposto X1 De vaquejada E tal Que tem cavalo ali Que chega a faça Um milhão de reais Aí o cara olhou pra mim Com aquela cara Bicho mentiroso Não tá Não quer acreditar As pessoas não tem noção Da estrutura Que tem Mas na próxima vez Você dá um Googlezinho Lá E mostra pro cara Rolando Jack O valor Cavalo se pagarem 10 milhões O cara não paga O cara não paga E tem gente assim Tem vaqueiros e vaqueiras Que viraram Estão estourados Aquela mulher Jennifer E o marido dela São estourados Demais Eu gosto também de correr Eu brinco também Lá em aldeia Eu crio lá em aldeia Derruba Derruba Sou puxador Estou até com o joelho Me machucado Faz um jeito disso Que eu não corro Que eu não treino Mas sou apaixonado Por vaquejada Desde a minha infância Ganhei muitos amigos Na vaquejada Escrevi música Na vaquejada Graças a vaquejada Tem uma música Que foi pra novela Que é Cheiro do Mato Dá uma palhinha pra gente Aí Cheiro do Mato Um cafezinho quente E o cheiro do mato Do sol iluminado O meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade Tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Como ele eu aprendi A montar no cavalo A ter bom coração Correr atrás de gado Derruba o amor no chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Como ele eu aprendi A montar no cavalo A ter bom coração Correr atrás de gado Derruba o amor no chão Bonito demais Foi de qual novela isso aí? Essa foi pra novela Pantanal Agora é uma novela das nove Acho que eu pergunto Uma novela agora Da Globo Na Voz de Raiz Sai a rodada Tive essa alegria demais Vendo que minha filha nasceu Quando ela chegou no quarto Na maternidade De noitinha Quando ela Fazia horas Que tinha nascido Chegou no quarto mesmo Quando ela chegou Com dois, três minutinhos Tocou a novela A música da novela Vixe Maria É a música do seu leito ali É papai ali E surgiu na Vaquejada Essa música? Surgiu Eu gostando de correr De ficar na Vaquejada Um parceiro meu chamado Fabinho Testado Um tempo era Fabinho Diniz Só compositor Estava com a ideia Do começo da música Me mandou Eu estava na pista de Vaquejada Galopando o cavalo Dando um treino E aí veio O resto da música Todinha e tal E fiz Fiz com ele E aí foi uma música Divisor de Águas Na carreira dele também Graças a Deus Fabinho Testado Virou Fabinho Testado Está hoje O mesmo empresário De João Gomes De Tarcísio Então está muito bem Graças a Deus Estive com ele Há alguns dias atrás No show dele E foi uma música Que foi muito importante Para a gente Para a carreira da gente Tanto minha quanto dele É bom quando você pode Compartilhar Tudo que vale a pena ter Vale a pena dividir Exatamente Exatamente E música tem nisso Música tem nisso A gente viu Acaba sonhando pra caramba Eu lembro no tempo Até que Um amigo Um safadeiro meu Lá de Fortaleza Seu Rafa Estou com um amigo meu Fabinho Ele está com vergonha De falar contigo Que o sonho dele É escrever contigo Eu falei Sonho besta da mulher Passa meu número pra ele Aí passou Mandou a ideia A gente fez a música E com três meses Ele estoura No momento de um ano Ele estava com o ônibus dele Já No escritório Renomado Hoje Top Events Está bem pra caramba E eu Fiquei Que massa Que a gente foi Veículo Ele foi veículo Para mim Para eu ter uma música Na novela E ser bacana Para o meu currículo E ser o divisor de água Na carreira dele Ele está muito bem E eu tenho certeza Que todo show Que eu for dele Ele vai me abraçar E me chamar para o palco dele E vice-versa Senão para mim Isso é o que não se paga Tem uma realidade Que nem todo mundo sabe Por trás dos grandes artistas Às vezes tem grandes empresas De pessoas muito sérias A Luan Produções A Top Events Tem outras aí Inclusive eu tive a alegria Eu vou dividir com você Há dois dias atrás A gente entrou Num grande escritório Que vai ser também Tenho certeza E com fé em Deus Fé em Papai do Céu Que vai ser Um divisor de água Na nossa carreira Que a gente entrou Agora na Fontes Na Fontes Na Fontes Promoções Que é o Pedro Motta Um dos maiores Empresários do país O maior Talvez do Nordeste Nosso Nordeste Muito O respaldo gigante Números artistas Com ele Estrutura fora do Cuba Exatamente A gente está com O Sérgio Minato de Fabiana Há muito tempo já Parabéns Poeta Merecido demais E graças a Deus Agora a gente está Entramos ontem Na hora do comecinho Mas só notícia boa Que você está dando Pensa A chegada em Vial Você está no grande escritório Lá Vai ter esse projeto Dos poetas Graças a Deus Graças a Deus Você é uma pessoa de luz Eu tinha essa impressão A distância De perto Amém Amém Você também Obrigado pela receptividade Sempre A torcida Mesmo a gente Sem estar perto Você já torcia demais Espero que agora A gente se veja mais vezes A torcida é mais ainda E agora sabe Eu tenho que começar Para parar o espírito Da minha mulher Porque ela Quando eu disser para ela Que a gente vai para esse show De poetas Ela diz Pronto Vai se acabar na caixão Ô poeta A última pergunta aqui Da provocações Talvez seja mais complicada Fique à vontade Se um quiser responder Fique à vontade Qual o pecado Que o músico de hoje Não pode cometer Eu acho que a gente Hoje tem que fazer Uma leitura Bacana Do público Eu costumo Não ter Um script Muito robótico Do meu show Eu tento ver muito A energia daquela galera Aquela energia do público Eu digo exemplo Eu acostumado a tocar Muito no sertão Onde o público Vai muito para ver a gente Para curtir já o nosso show Já conhece todas as músicas Já conhece todas Não Uma grande parte Quando a gente toca Pronto Eu fiz São João Agora em Recife Toquei em três Fiz três shows em Recife Um em Jaboatão Um em Recife E um em Paulista E a gente sabe Que o público de Recife É um público assíduo Do brega Um brega muito forte Aqui na região metropolitana E se eu jogasse Meu show robótico Robótico que eu digo Se eu respeitasse Meu repertório Talvez eu não agradaria O público Você cantou brega? Cantou o que? Volta de Afogar Puxei Conde Sobrega Puxei Reginaldo Ross O povo falou dele Então Aí foi massa Quando eu olhei para o lado O empresário fez Está certíssimo A gente tem que ver O termômetro do palco Então assim Graças a Deus Eu consigo respeitar Isso do público Tem artistas que não se riem Eu já conversei com vários artistas Não, eu faço meu show Se gostaram, gostaram Se não gostaram, não gostaram Eu respeito Mas eu prefiro Tentar sair Com o sorriso do povo E me devolvendo Eu tenho uma teoria Que nós que lidamos com o público Não pode ser aquilo Que a gente quer ou acha certo Tem que ser aquilo Que o público quer consumir Correto Você vê O nosso podcast aqui Ele começou como Hora complementada A pós-graduação De direito penal do Jus 21 E virou um podcast Aberto para tudo Eu deduzo que você Quando vai fazer algum júri Em algum outro estado Ou uma região Muito longe da nossa Não que você Mude seu sotaque Sua essência mesmo Mas você talvez Aborde de alguma forma Sim Você tem que se adaptar Vou dar um exemplo Antes de internet As aulas eram presenciais Então eu cheguei a dar aula Em 11 captagens diferentes A cada 30 dias Eu começava o mês Em Curitiba E terminava o mês Em Belém do Pará Vivia dentro de avião da Vale E o conteúdo é o mesmo Mas a aula que eu dava No Ceará Era completamente diferente Da aula que eu dava No Paraná Você chegava lá em Curitiba Se eu chegasse tirando onda O povo já olhava e saia da sala Você tinha que chegar de uma forma E ir conquistando Já no Ceará No Ceará Se fizer isso de Curitiba Não rola Não faz Então assim Eu acho que você Minha leitura é essa Você tem que se adaptar O povo Você tem que saber Como falar Por exemplo Eu dou muito curso Curso fechado Em instituições militares Instituições policiais Curso de formação mesmo Então eu não posso chegar Em uma instituição militar Que tem apresentação De tropa Como eu chego Para dar uma aula Em uma pós-graduação Em uma faculdade Em civil Então essa adaptação Acho que você está perfeito Eu não critico Quem tem aquele showzinho fechado Eu não critico Mas eu acho que hoje Nós vivemos num mundo Tão multicultural Você querer ser só uma coisa Para ter de frente De uma parede Não rola Não rola Eu tento Fazer Tem sempre essa leitura Às vezes o baterista Até olha para mim Aí eu Dou um toque para ele Só Bota aqui Aí a gente tem A comunicação no palco No microfone Só para a gente Eu disse Kiko Segura aquela rocha agora Que vai ser uma rocha agora Pesada Porque o povo Vai cantar agora Até moranguinho De nada A gente canta Quando vê que o povo está Às vezes a banda Fica doida O importante é o pessoal Que show Ele conseguiu agradar A galera Exatamente Então assim Eu gosto muito disso aí Ter essa leitura do público Parabéns Muito feliz Obrigado A verdade está chegando No final do nosso podcast Mas tem aqui O momento trauma psicológico Da minha vida Segundo Beto Que é o momento Marília Gabriela O pessoal brinca dizendo Que eu tinha um sonho De ser entrevistado Com a Marília Gabriela E não fui Eu criei um podcast Que o momento Gabi Gabriela É onde eu vou lhe fazer Algumas perguntas Mais pessoais Certo Você responde para a galera Conhecer um pouco melhor Não mais do poeta Não mais do cantor Mas da pessoa Certo Então tal Você gosta de ler? Gosto Um livro assim Que marcou sua vida Um livro do meu pai Lampião A Trajetória do Rei Sem Castelo Eu vou para a pressão Eu li muita coisa Lampião Mas esse ainda não Eu sempre gostei muito Da história de Lampião Domino muito pouco Mas Sou um curiosozinho Estou rodando Tanto com o Paulo Moura Acabou pegando Algumas coisinhas E O prato preferido Você tem assim? Tenho Eu sou fã de Um bodinho Um bodinho assado É bom demais É bom demais Aquela graxa pingando Está doido Um churrasco Não um churrasco É carne de churrasco Que eu sou apaixonado Gosto de cozinhar Você cozinha? Gosto Gosto Lá em casa Eu acho que eu cozinho Eu acho que não Tenho certeza A mulher já admitiu Eu cozinho Mais frequência que ela Eu que mais Faço almoço Janto e tal Ela gosta muito E eu sou curioso também De me cozinhar Agora Eu sou daqueles Caba quiaba geladeira O que tiver Eu boto dentro da panela Eu vou fazendo aquelas Inventando as coisinhas Faço um arrozinho No camarão E tal E é bom, né? Eu gosto Minha bebida É o uísquezinho Mas quando estou cozinhando De boa Geralmente é para Para refeição mesmo Eu não estou tomando nada Mas Mas a minha bebida Mesmo é uísque Toma cervejinha também Mas a minha bebida é uísque Meu pai Dizia que para tomar uísque Tinha que tapar o nariz Para não sentir o cheiro E a boca não encher de água Eu só gosto puro Só gosto puro Com uma pedida de gelo Duas Só Uma cidade do sertão Se você dissesse assim Eu quero terminar meu dia Nessa cidade Seria igual São José do Egito Mas sou muito apaixonado Por Serra Talhada também Se a gente olhar hoje Para 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 evolução Exatamente Aí eu Verdadeiramente Iria para Serra Talhada O Poeta Um sonho Que você ainda não realizou Mas vai realizar E não vale esse novo projeto Dos poetas Não seria vaidade Mas Poder Dar Uma vida Ainda melhor Para a minha família Ter Ter sucesso Ter sucesso na música Acho que não é querer Não é querer muito Nem demais Nem a gente tem que pensar pouco Eu quero Quero muito Alçar Novos voos Chegar onde a gente quer De estar De estar em grandes palcos De estar sendo Sendo Requisitado Nos bons palcos Que não tem coisa melhor Não tem energia melhor Do que você subir num palco E ver o povo Brilhando os olhos Para você Pedindo sua música Cantando sua música E você Leva uma alegria para o povo Eu me sinto muito bem no palco Muito bem mesmo E é muito bom Quando você chega num palco Que o povo está querendo me ouvir Então assim Para isso A gente tem que trabalhar muito Fazer mais músicas Lançamentos Produzir mais Para a gente ser mais Requisitado Mais Mais Quisto Pela grande massa É um que eu amejo Perfeito E se Deus quiser Vai conseguir É o dia a dia É sua arte É o dia a dia É o seu trabalho Todo mundo quer ser Presta nenhuma Presta nenhuma Está tudo no tempo de Deus Está dando tudo certo Vagazinho Mas a ideia da gente É sempre Crescer Sempre crescer Para dar uma vida Mais confortável Para a família da gente Ser espelho Ainda mais Para os filhos da gente Meu filho já O filho tem sete anos Já canta comigo nos shows Sério? Quando não canta É uma confusão grande E é apaixonado Por música Então quero continuar Sendo espelho para eles Amém Antes de terminar Eu queria fazer um pedido É um pedido pessoal Pois não No seu CD Raízes do Vaquejado Você tem uma música Chamada Seu Desprezo Ela é sua Essa música é de Juarez Me deu de presente Juarez de Geninho Batalha E aí Foi um presentão Essa música Esse CD Esse DVD Ia ser gravado Numa semana X E aí foi cancelado Por causa da meteorologia Que estava no dia Que a gente viu Que a tia Estava com a probabilidade Muito grande de chuva A gente cancelou Antes do tempo E aí marcamos Para mais 20 dias depois E aí durante esses 20 dias depois Eu conheci essa música Então eu tenho Para mim Coisa de Deus Tem Essa música É a história De uma De uma Do que acaba Era apaixonado Por uma mulher E ela desprezou ele Por ele ser vaqueiro Por ele não Não ter condições E ele disse assim Me desprezou Não deu valor Por eu ser um simples vaqueiro Desvalorizou O amor que eu quis te dar Tão verdadeiro Doeu em mim Ouvi você mandando Eu me enxergar Até falou Que se teu pai sonhar Que eu tava tirando liberdade Até me expulsar Até me expulsava da cidade Mas minha resposta Foi correr Botar boiada Hoje eu virei Um campeão De vaquejada Foi teu desprezo Que me fez vencer Quando tu falou Que eu era pouco Pra você Curral mandou Eu passo a volta É boi caído Olá teu pai Na arquibancada Me aplaudindo Não tem desprezo Não tem boi preto Que minha mão Sinta o peso Eu fiz você Se arrepender Do seu desprezo Não tem desprezo Não tem desprezo Não tem boi preto Que minha mão Sinta o peso Eu fiz você Se arrepender Do seu desprezo Eu sou fã Dessa música É uma música bonita Eu gosto de todas As suas músicas Mas essa eu não sei Não sei se é porque Mexe com o brilho da gente Agora tem outra No DVD Eu sou apaixonado por ela Tem outra DVD Que a gente gravou Que tem o mesmo Viézinho Porém Eu fiz caixão De gravar também Porque é muito forte Chama Cavalo Alado Que é de Ed Da dupla Ed e Nathan Lá de Sertânia E ele fez Exatamente pra mim Ele fez Olha pai Eu fiz essa música Eu não me vejo gravando Não é minha pegada Mas eu fiz pra ouvir Na sua voz Aí quando eu ouvi Eu falei Pô pai Eu vou gravar no DVD E eu vou lhe convidar Pra você cantar comigo Que é a história De um vaqueiro Que Era apaixonado Pela menina Pela garota E a família dela Que não apoiava O relacionamento Ela era apaixonada Por ele E eles Sonhavam em Crescer juntos Mas a família Tratava ele Como indigente Por ele ser vaqueiro E aí Eu tenho um carinho gigante Por essa música Aí diz assim Sabe quando alguém Que olha torto Diferente Como se a gente Fosse nem gente Meu chapéu de couro Vale ouro Mas eu sei que Pro seu povo Eu sou indigente Mas a culpa Não é sua preta Sua família Não me aceita Arrumar nossa cama E deita Eu só quero Uma noite boa Eu já sei Que tu me respeita Que tu és Uma mulher direita Mas eu vou Ficar rico Preta Pra não viver A toa E amanhã Eu só quero Acordar com teu cheiro Um aditivo Quando eu tô cansado É ficar do teu lado Te amando Daquele jeito E amanhã Eu preciso Acordar muito cedo É que a lida No mato Me espera E o tempo É uma fera Pra quem decidiu Ser vaqueiro Amor Me entenda Eu preciso ir Meu cavalo alado Tá selado Esperando por mim Amor Não reclame Que eu vim Lá do mato E segunda chance Sempre foi Se não Amo de fracasso Amor Me entenda Eu preciso ir Meu cavalo alado Tá selado Esperando por mim Amor Não reclame Que eu vim Lá do mato Segundo a chance Sempre foi Se não Se não Se não Se não Se não Amor Me entenda Amor Me entenda Bonito demais Amor Me entenda Que eu vim Lá do mato Que negócio lindo Danado Bonito demais Eu queria agradecer Eu queria agradecer demais Eu queria agradecer Por vocês A inspiração Eu costumo dizer Que embora seja mais velho Do que a geração De vocês Eu me inspiro demais Em vocês Assim Com profissional Com pessoa Tem algumas coisas Tem algumas coisas Na vida da gente Que marcam muito E eu vou lhe confessar Uma coisa aqui Pessoalmente Tem três pessoas Que me marcaram muito Por motivos diferentes Recentemente Uma foi a Erika Outra foi você Outra foi a Ariel Logo depois Que meu pai morreu Eu cheguei na fazenda E eu escutava Um poema de Ariel Que ele disse Voltei para casa paterna Rapaz Aquilo ali Na hora que eu entrei Na casa de papo A primeira vez Aquilo ali Deu um negócio E eu lembrei de Ariel Marcou Erika Porque minha mulher Apaixonada Pelo soneto de Erika Minha mulher Ele está na fazenda Bota em Erika Eu disse Tu não sabe decorar Ela disse Bota de novo E você poeta Porque eu estava Uma vez Sozinho dirigindo Voltando de Serra Talhada Para cá E foi a primeira vez Que eu escutei Flamboiano Certo E eu escutei você E Paulo Barba cantando E assim Na hora que eu escutei Eu estava Cabeça agoniada Aí eu fui procurado No YouTube Aí eu vi Sua moça Me dê uma paz Eu voltando assim Aquele dia Que você estava Muito problemado Na minha cabeça Aquela agonia Aí faz O papai Diz Vai escutar Rafael Moura Porque eu potei No YouTube Para ver alguma coisa E tu vai escutar Rafael Moura Aí eu fui lá Botei no Sobre o carro Baixei Porque eu tinha internet Passando para o carro E eu ia escutando Até chegar no Recife E eu queria lhe agradecer Por essa sua arte Obrigado Agradecer por essa Dois ou semana E eu quero dizer Para você Que onde eu ando Se eu puder falar Não só do seu nome No seu nome No Dieter No Diario De Rodrigo Tem um menino Que eu virei Eu quero trazer ele aqui Que é o menino do podcast Nordestino É, Tartuzão É, eu fiquei com isso Ele vem Não é de Sumer Meu Deus É de Monteiro O Monteiro E o danado É que ele não é Natural do Monteiro Ele se radicou Monteiro A esposa dele Aquela coisa Mas parece que ele é do Rio Nasceu do Rio Eu não sabia Eu comecei a acompanhar O trabalho dele também Eu assisti uma live Que ele fez No aniversário Do podcast Nordestino Minha equipe Está fazendo de tudo Para trazer ele aqui Então eu queria lhe agradecer Por a sua arte Eu queria agradecer Por o seu talento E por essa humildade Muito obrigado Então eu queria deixar Para você Todo mundo já vai seguir Rafael Moura Nas redes sociais Obrigado Eu queria agradecer A honra de você estar aqui Queria agradecer A gentileza Sua sensibilidade Queria deixar para você Finalizar o podcast Bom meu poeta Queria mais uma vez Agradecer a acolhida Agradecer a acolhida Da sua equipe Que nos recebeu também E agradecer A quem está nos assistindo Seja bem-vindo Para os que vão virar Seguidores da gente A gente tem um carinho gigante Pela música Pela poesia Pela vaquejada Pela boa música em si Fiquei feliz em você Ouvir Flor de Flambo E a primeira vez com a gente Que é uma gravação É uma composição de Caravé Que muita gente Da nova geração Não conhecia É o Solvete Mandar pedindo foto Então assim Para mim isso Não tem preço que pague Isso me mostra Todo dia Cada amanhecer A cada pegada No celular que eu dou E vejo mensagem De pessoas como você Nos parabenizando E nos agradecendo Que eu vejo Que a nossa missão Está no caminho certo Que a gente deve continuar E com muita alegria Com muito afinco E com muita fé em Deus Para a gente alcançar Os voos que a gente planeja Muito obrigado Obrigado A esse podcast maravilhoso Que eu já tive tantos irmãos Que já sentaram aqui E eu tive a honra De sentar hoje E estou às horas Meu pai Toda hora que puder Que precisar É só dar um grito Eu é que agradeço E como sempre A gente deixa aqui Para terminar Um cheiro para quem Fude cheiro E um abraço Para quem fude abraço Deus abençoe